Fala galera, beleza? Fritola aqui e hoje é trazendo para vocês mais um vídeo para o canal. Ignorem o barulho aí que como sempre eu estou gravando aqui de frente com a BR. Bom galera, como vocês já estão vendo aí no título do vídeo, está aí ó, grade aradoura 14 disco. Aqui na nossa região, aqui no Paraná, famoso rastão, rastãozinho aí antigo, né? Esse modelo do quadro dele aqui é um quadro antigo, da marca Tatu. Ele é um rastão de 14 discos, porém está faltando dois discos na frente e dois discos atrás. Está faltando um de cada lado aí. No momento ele é um rastãozinho de 10 discos, né? Mas ele aí original é um disco, é 14 discos aí. Se eu não me engano, disco ele usa o 24 polegadas, mas pode ser colocado aí o 26, 28 polegadas. Mas se eu não me engano a gente vai fazer ele em 26 polegadas. O pai pegou agora esse rastão, vai ser reformado aí, a gente vai dar um trato nele, ó. Vocês podem ver aí, ó, praticamente não tem disco. Mancalzinho aqui, ó, estourado, né? Não é o mancal, esse aqui é o... É o separador, né? Eu não lembro bem agora o nome, mas é o separador dos discos aí. Está quebrado ali. Bem ruim, bem ruim mesmo de disco. A régua dele aqui está torta, ó. É para dar um talento aí, um rastãozinho para dar um talento. E, ó, aqui é para abrir ele, ó. Está funcionando. Está mole aí até. Eu apertei um botão aqui, acho que tirou uma foto aí. Se tirou, vocês ignorem aí que nós gravamos no celular. Está aí, ó, rastãozinho. Esse aqui é o quadro, é o rastão tatu, né? O quadro dele é pesado para caramba, rastãozão antigo, pesado. Os limpador... Os limpador traseiro dele está errado, galera. Os limpador aqui, ó, está limpando no meio do disco. Sendo que esse limpador tem que passar aqui, ó, beirando o disco aí. Vai ter que ser mudada a solda dele, né? Aqui, ó. Originalmente ele era parafusado aqui, ó, está vendo? E foi soldado aí mais para frente. Mas está aí, ó, o rastãozinho. 14 discos. Tem até aqui, ó, a marca dele aqui, ó. É tatu, né? Pelo que o pai falou, é tatu. Bem... Bem judiadinho aí, né? O rastãozinho antigo, que foi usado aí muito em terra de areia. Está bem judiadinho aí, conforme o tempo, né? Mas vai ser reformado aí, vai ser restaurado. E eu vou trazer para vocês aí o vídeo dele restaurado, né? Está aqui o vídeo dele, do jeito que a gente pegou. E vou fazer também o vídeo dele restaurado, com os discos novos, pintados. Isso se a gente não vender ele no estado que está. Mas 100% de certeza, ele vai ser restaurado aí. E a gente está até pensando, estudando aí, se a gente consegue... Olha lá o Valmetinho lá, ó. Se a gente consegue colocar ali o suporte nele, para levantar ele no hidráulico. A gente está estudando se o levante do hidráulico do Valmet, suporta ele. Por quê? Porque o pai tem um terreno meio grande, que precisa de manutenção. Precisa ser passado o rastão, porque cresce o mato, né? E se não der manutenção, a prefeitura pode até multar. E é um pouco distante daqui onde que ele está. E para chegar lá, como não tem pneu, teria que ser no hidráulico, né? Terceiro ponto ali no hidráulico. Então a gente vai estudar aí certinho. Ver se é possível fazer o levante dele no hidráulico. E se tudo der certo, vai sair vídeo desse rastãozinho aí, trabalhando no canal. Então é isso aí o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Bora deixar o like, bora comentar aí, se vocês gostaram. Só mostrando para vocês mesmo no estado que se encontra. E depois vou trazer o vídeo dele reformado. Bora deixar o like, bora comentar. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!